Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo aqui pra vocês o Super World Box Galera, esse aqui que é um jogo de simulação de mundos, né? E também de evolução de civilizações Eu já explorei, eu criei um outro mundo ali pra aprender um pouquinho, né? Em off, e agora vai ser o meu primeiro vídeo desse jogo aqui, vamos ver como que vai ser, né? Esse aqui é um mundo aleatório que o jogo já criou pra mim, galera E por enquanto ele tá vazio, na verdade ele tem bastante natureza Tem esse vulcão bem no centro aqui, né? E tem bastante... Eita, agora que eu vim aqui, galera Tá pegando fogo em tudo, vocês viram? Deixa eu ver, tem um negócio aqui que é de água Ó, vamos ver se a gente consegue apagar esse fogo Ah, o bom que já fica grama no lugar, ó Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui Pera aí Ó, ele matou toda a vegetação, mas quando a gente joga chuva Já cresce a vegetação de volta, né? Tem que tomar cuidado, porque se eu não apagar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai avançar pelo mapa inteiro E vai virar tudo... Nada, né? Vai pegar fogo em tudo, ó Ó, beleza, essas árvores aqui já eram Então vamos fazer, galera Esse vulcão aqui eu tô achando que não é muito legal, não Vamos colocar o seguinte Vamos colocar um terremoto aqui, ó Pra ver o que acontece Nossa, eu destruí todo mundo, galera Olha o que aconteceu Vamos dar mais um Ó Vários terremotos Virou pedra por tudo Bom, por sorte a gente pode modificar o terreno, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, floresta, ó E aí eu vou pintando É como se eu estivesse pintando no pente mesmo Mas na verdade eu tô alterando o terreno Que tem ali naquele lugar Tá? Então essa área de floresta Se eu não me engano, pra crescer as árvores A gente tem que jogar água em cima Então tá, então vamos fazer o seguinte Vamos pegar a água aqui, ó Vamos jogar água Deixa eu ver se já cresce, ó Ó, que legal Já vai crescendo ali a floresta, né? Eu tenho também opções, pessoal De colocar, por exemplo, aqui Arbusto, frutífero, ó Por tudo Eu também tenho a opção de colocar minerais Colocando esse aqui, ó Que é o ferro, ouro E pedra Ó que da hora Mas a parte mais divertida mesmo É quando você começa a mexer com as civilizações Reinos e vilarejos Então a primeira civilização que nós vamos colocar aqui São os humanos, ó Eu vou colocar os humanos Deixa eu ver Vou colocar ele mais ou menos aqui nessa parte, ó Nesse lado, ó Porque vocês já vão ver As outras civilizações Nem sempre Elas nem sempre se dão bem entre si, né? Como por exemplo aqui os orcs, ó Os orcs são criaturas brutas e verdes E não gostam de humanos Os humanos não quiseram ficar aqui em cima, não Alguns até ficaram Mas alguns vieram por abaixo, ó Vieram pro sul Vamos colocar os orcs, pessoal Nessa ilha menorzinha, ó Ó Vamos ver o que eles vão fazer, né? E o legal do jogo é que ele vai passando o tempo E as coisas vão evoluindo Então vocês estão vendo ali que eles estão construindo alguma coisa já, ó Eles estão derrubando essas árvores aqui Pegando recursos Ah, essa aqui era uma fogueira E daqui a pouco vai aparecer alguma construção, pessoal Como por exemplo os humanos Cadê eles, ó? Ó os humanos aqui, ó O que eles fizeram já, ó Já construíram uma casa Em pouco tempo, né? Agora a gente tem outras civilizações também Que a gente pode colocar Que são aqui, ó Os elfos Tem esse humano aqui em cima Eu não sei se eles têm problemas com elfos Eu acho que não Olha lá, galera Estão eliminando o invasor Ih, deu ruim Aquele humano ali já faleceu Então aqui em cima vai ser a terra dos elfos, beleza? E eu tenho o que mais que faltou? Faltou os anões também, ó Os anões a gente vai colocar aqui embaixo Eu não coloquei muitos por enquanto, né? Coloquei alguns só pra gente ir aprender E ver o que vai acontecer, né? Na parte de animais O que nós temos aqui? Ovelhas Coelhos Lobos Piranha Minhoca Urso Gato E galinha Cadê os cachorros? Não tem cachorro? Ah, tinha que ter cachorro, hein? Ó, as ovelhas Vamos fazer o seguinte Vamos colocá-las aqui Ah, elas gostam de comer grama Eu tô colocando elas bem no lugar que não tem grama, né? Beleza Coloquei muitas ovelhas ali já Agora nós vamos colocar também O que acontece se eu colocar um urso no meio das ovelhas? Deixa eu ver Ele tá... Ai, galera Os humanos vão eliminar ele Quer dizer, ele matou um humano Já matou outro também Mas ele não mexeu com as ovelhas Achei interessante isso Eu acho que é melhor eu não spawnar muitos ursos ali, não Eu vou spawnar gatos Eu vou spawnar também galinhas Vou spawnar aqui pros orcs também Eles precisam, né? As galinhas, ó Eles precisam também ter os animais gato Coelho Não, não sei se foi uma boa eu spawnar esses animais ali pra eles, não Vou spawnar um pouco aqui pros... Nossos amigos elfos também, ó E esses outros aqui, ó Bandidos Caras perigosos que gostam de brincar com dinamite e fogo O certo seria a gente não spawnar nenhum bandido, né? Mas a gente quer ver como é que as coisas funcionam aqui no jogo Então, ó lá, ó, galera Cercaram esse humano ali, já vai dar ruim pra ele Temos também zumbis Qual que vai ser o comportamento dos zumbis? Eles vão atacar os bandidos? É, eles tão brigando entre si, ó Bandidos contra zumbis Aí a gente tem também a parte de natureza e desastres, né? Cês viram que tem essa parte de minerais também e... Sementes, né? E arbustos também Agora também dá pra criar fogo, lava Tem a parte de chuva Tornado O que aconteceu aqui em cima? O que é esse negócio vermelho aqui? Eu queria saber o que é isso, mas eu não sei não Ó, eu coloquei um tornado aqui, galera Pra ver... Pra ver o que vai acontecer E chega uma hora ele para ou ele vai ficar circulando pelo mapa o tempo todo? É uma dúvida que eu tenho isso Ó, o negócio de temperatura Dá pra mudar a temperatura da região Ó, congelando tudo Mas a fogueira continua acesa, né? Congelei aquela parte ali em cima, né? Mas a fogueirinha continua acesa Esse aqui são poderes de destruição Tem dinamite Tem bomba Eu não quero fazer nada disso aqui por enquanto Né? Porque eu não quero destruir as civilizações Eu quero deixá-las tranquila ali progredindo Bom, isso aqui foi um comecinho pra gente aprender, galera Mas eu acho que esse mundo aqui ficou um pouquinho limitado Porque ele é muito pequeno, né? Mas foi bom já pra gente ter uma ideia de como que funciona Ó, galera Nessa parte aqui eu tenho como criar um mundo novo, tá? Então eu vou criar... Ó, esse aqui que eu tô é 3x4 Eu quero criar um pouco maior Eu vou criar ele de 10x5 Daí ele vai ficar retangular, certo? Vamos criar Vamos ver como é que vai ficar Opa, gostei Ficou bonito isso aqui Ó, que da hora Ficou cheio de ilhas, né? Que bacana, galera Gostei bastante disso aqui Eu acho que assim Dá pra gente dar uma modificada nele se a gente quiser, né? Ou também tem uma outra opção A gente pode criar um mundo Que a gente quiser com a forma que a gente quiser, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover todas essas ilhas aqui Eu vou deixar tudo virando o oceano, tá? Ó, dá pra mudar aqui o... O pincel Vou deixar ele maior Então eu vou pintar todo esse mundo aqui, galera Tudo isso aqui vai virar o oceano Beleza, pessoal Estamos aqui com o nosso espaço Pra construção do mundo novo, né? Tá tudo limpo Eu coloquei tudo o oceano aqui, beleza? Pra gente começar a moldar com a terra Então eu selecionei esse aqui, o solo Peguei aquele pincel ali E eu vou construir o nosso mundo o quê? O nosso mundo de paz Porque tava tendo muitas guerras, galera Então nós vamos criar um mundo de paz Aqui no Super World Box, beleza? Aqui a gente desenha os continentes Como a gente quiser Como se estivesse fazendo no paint mesmo, né? E daí, ó Esse aqui vai ser o formato dos continentes, beleza? Eu vou tentar colocar as civilizações aqui De uma forma que elas não entrem em conflito Então quem... Uma civilização que não gosta da outra Eu não vou deixá-las juntas, beleza? Vamos tentar fazer isso aí Agora que já tem a terra Vamos jogar um pouco de semente por tudo Porque precisa de vegetação, né? Eu vou construir também montanhas, tá? Eu vou colocar também montanhas ali Mas vamos colocar primeiro a vegetação Ela vai crescer A gente joga um pouco de água aqui Ela vai crescer, ó Vai crescer Depois a gente vai mudar Agora nós vamos colocar um pouco de montanha também E eu pensei que a gente já pode usar a montanha Pra fazer como se fosse uma fronteira, galera E eu não sei se vai dar certo, ó Aqui no ar Ó Eu tô fazendo uma montanha, certo? Porque eu imagino que os orques Não vão conseguir passar as montanhas Então eu deixo eles desse lado aqui isolados E eles não podem vir pra cá Da mesma forma os elfos não podem ir lá Atacar os orques, né? Aqui eu vou construir um pouco de floresta, galera, também Vamos pegar isso aqui, ó Eu vou colocar um pouco de floresta Porque no Z eu não vou pôr tanta... Tanta gente Eu não vou pôr muitas civilizações aqui Então dá pra construir bastante floresta, ó Mas os outros povos também precisam de floresta, né? Até poderia, se eu quisesse, ó Aqui a parte do meio Ser tudo floresta, ó Ainda assim vai ficar o formato do P ali, né? Fazer assim só uma... Só uma camada de floresta aqui por dentro Eu acho que vai ficar da hora Né? Vai ficar da hora Agora eu vou colocar... Eu já coloquei sementes variadas, né? Vamos colocar um pouco de arbusto, ó Porque as civilizações vão precisar de alimentos, né? E os arbustos frutíferos vão proporcionar alimento pra eles Esse povo todo aqui Eu sei que eles vão precisar de um pouco de minerais Então vamos colocar um pouco de ouro Ó, coloquei um pouco de ouro aqui Vou colocar pra todo mundo, tá? Pra ninguém dizer que eu tô... Só beneficiando alguns aí, ó Vamos colocar também um pouco de ferro Ó, aqui Aqui assim também mais um pouco Aqui mais um pouco Ok Agora, como tá tudo plano, galera Eu queria fazer um pouco mais de colinas também, ó Vamos ver se aqui a gente faz Umas colinas aqui assim, ó Ó, com uma camada de colinas aqui Uma barreira, né? Até posso fazer até aqui, ó Eu posso pôr um outro povo aqui embaixo Eu posso pôr um vulcão, galera Eu acho que é uma boa ideia Mas Eu não vou colocar nos continentes Eu vou colocar aqui, ó Deixa eu dar um zoom ali Ó, já dá pra ver o que tá acontecendo aqui, ó Os pomares crescendo, ó Já já dá pra gente colocar as civilizações, né? Então tem um vulcão aqui Vou colocar alguns aqui, ó Acho que cinco vulcões assim tá bom Eu vou colocar mais um talvez aqui assim Ó, aqui é mais alguns, ó Acho que vai ficar da hora isso aqui Pessoal E agora chegou a grande hora Chegou a hora da gente colocar as civilizações ali, beleza? Então, os humanos Eu vou colocar nessa parte de cima aqui os humanos, tá? Aqui embaixo eu até posso colocar Uma que seja de conflito Porque tem essa barreira Mas vamos colocar os humanos Ó Tô jogando eles ali, galera Já tão indo pra floresta Por onde que eles tão indo? Por que vocês tão indo pra água, meus queridos? Fiquem por aqui mesmo Vamos por bastante humanos ali, tá? Eu vou colocar os elfos, galera Aqui, ó Eles odeiam os orques, né? Então eu vou pôr eles aqui Ó Nessa parte de cima do ar Ó Aqui teve bastante elfos, então Vamos colocar os orques Eles não gostam de humanos Então eu vou colocar eles aqui Beleza E tem os anões, né? Os anões eles gostam de montanhas E odeiam elfos Então não pode ser nesse aqui Os orques Eu não sei se eles vão se dar bem com os anões também não Então eu vou colocar aqui, ó No P Vou colocar os anões todos aqui Eu tô curioso pra saber qual que é das civilizações que vai prosperar mais, tá? Esses aqui são os humanos, ó Eles já tão construindo algumas casas Já tá ficando da hora Os elfos Tão fazendo também as suas casas na árvore ali, pelo jeito, ó Os orques Que eles tão aprontando? Tão fazendo suas cabaninhas também Tá todo mundo progredindo bem, viu? Gostei Só acho que talvez esteja faltando um pouco de floresta aqui no ar, né? Aqui eu não coloquei nenhum tipo de floresta Então vamos colocar um pouco, então Tem que ser uma área que ninguém construiu muito ainda Então eu vou fazer aqui embaixo, ó Fazer um pouco de floresta aqui Mais um pouquinho aqui também perto do ouro, ó Aí ficou da hora Gostei Agora eu acho que a gente vai precisar também colocar os animais, tá? O que nós temos aqui? Nós temos as ovelhas Então vamos colocar as ovelhas aqui Os humanos já vão poder tirar bastante lã Vamos começar a fazer o uso disso aí, né? Vou pôr ovelha pra todo mundo Eu só tô com medo de colocar ovelha lá pros orques Esse povo aqui não é muito... Muito gentil não, né? Vamos colocar também gato O gato nós vamos colocar com os anões e com os humanos Eu acho que os elfos também gostam de gato Um pouquinho de gato aqui pros elfos, tá? Coelho, beleza Vamos colocar mais coelho aqui também pros elfos, ó Nossa, galera! Eles tão brigando entre si, ó Esses dois elfos aqui Veja bem, meus queridos Eu criei aqui um mundo de paz E vocês tão entrando em guerra entre si Aí eu não tô gostando não, ó Tem gente aqui atravessando de um lado pro outro Sempre tem os mais perdidos, né? Que vão aprontar isso aí Ó, vamos colocar um pouco de piranha, galera Aqui no meio Porque eu quero que nenhuma das civilizações Passe de um lado pro outro Então vou colocar bastante piranha aqui no meio, ó Vocês tão avisados, beleza? As duas civilizações aí Quem atravessar de um lado pro outro Vai dar muito ruim Urso dá pra gente colocar aqui nas florestas, né? Acho que dá pra gente colocar aqui, ó Bastante urso Tem lobo também Eles comem refeições de carne Acho que eles vão entrar em guerra com os ursos, né? Vou colocar uns lobinhos aqui Só pra ver o que acontece depois, ó Vamos deixar eles aí Aí a gente pode colocar também os bandidos Eu quero spawnar os bandidos Mas eu vou deixar eles junto com os orques Eu acho que eles se merecem Ó Eles já tão brigando com os lobos ali Vamos ver que vai se dar melhor Eu tô torcendo pros lobos Não, mas é que também, né? Os bandidos tão em maioria Agora eu quero ver Quero ver quem vai se dar melhor agora Se é os lobos ou se é os bandidos Eu acho que é os lobos, hein? Pôr um pouco de minhoca O que elas fazem? O que aconteceu aqui? Explodiu tudo Nossa, galera Essas minhocas O que elas fazem aqui? Elas rastejam pelo subterrâneo E bagunça a paisagem Ah, dá pra cancelar isso aqui ou não? Vai bagunçar toda a paisagem, galera Ah, mas deixa elas trabalhando aí também Faz parte, né? Deixa as minhocas viver Dá pra colocar também aqui os desastres naturais Vou colocar uns tornados aqui, ó Vou colocar um tornado aqui, sim Outro aqui Pôr um em cada Tá pegando fogo Peraí, peraí, apaga Apaga Tô jogando chuva aqui, galera, ó Água Ó, ganhei até uma conquista ali no jogo Ó, aqui em cima eu consegui apagar Agora falta aqui embaixo Beleza, galera Aquelas minhocas ali Elas vão me dar trabalho Eu tô achando que foi uma péssima ideia Colocar elas Vamos ver se eu consigo eliminar elas Ah, dá pra eliminar a minhocas, eu acho Eliminei aquela ali Agora falta outra Cadê a outra minhoca? Tinha duas, né? Aqui, ó Ó, eu acho que eu consegui parar elas a tempo, galera Só faltou eu usar o que? A água Pra parar o fogaréu que começou, né? Gostei muito, galera Eu acho que não tá faltando nada, não É só deixar o povo aí se reproduzir, né? Pega um pouco de coelho aqui, ó Coelho aqui em cima também Piranha já tem bastante na água Vamos deixar o jogo aqui no formato acelerado Que daí as civilizações vão progredindo e vão evoluindo, beleza? Galera, voltamos aqui, ó Como é que tá o nosso mundo de paz aqui Deixa eu até voltar a velocidade pra velocidade normal, né? Velocidade 1 Que eu tinha deixado o tempo acelerado E, pessoal, uma coisa que eu não tinha percebido Eu percebi só agora Eu tinha deixado uma minhoca viva Então, ó, ela continuou construindo pra essa região aqui Inclusive lá na parte dos humanos também, ó Ó o que ela fez Vamos dar uma olhada como é que estão as civilizações, pessoal Eu recebi uma conquista aqui Que tem mais de 10 mil seres vivos já nesse mundo Ó, aqui a gente consegue ver, galera Quais são as civilizações e os nomes que o jogo deu pra elas Começando por aqui O que é esse povo aqui de baixo? Ué, mas são orques? Pessoal, aqui embaixo eu não tinha colocado os anões? Só, ó, os anões aqui, ó O que os orques estão fazendo ali? Esses aqui são anões, ó Idade do vilarejo, 52 129 pessoas morreram já Tem o líder Legal, isso aqui é muito bom Mas eu não entendi como é que esses orques vieram parar aqui Eu não lembro se fui eu ou não Uma coisa legal é como as minhocas foram construindo, ó Cresceram palmeiras Ali eu achei bem da hora Esses aqui são o que? Os elfos, né? Tinha uns elfos aqui Que eu também não lembro se eu trouxe elfos Eu lembro que tinha humanos Humanos estão aqui ainda, ó Tem uns gatos, uns coelhos ali vivendo em harmonia, né? Com os seres humanos, ó Ok É, o que mais? Aqui eu lembro que eu tinha colocado os elfos Vamos ver se só eles que estão aqui Tem humanos Eles se misturam, galera Tipo, os humanos passaram pra cá Atravessaram o mar, né? E vieram pra cá Agora aqui sim tem os elfos, ó Nessa parte de baixo Bem legal mesmo Isso aqui é o quê? Ah, são só as ovelhas, né? Só as ovelhas ali Os orcs tinham ficado nessa parte aqui, ó E eles continuam dominando ali, ó Orcs Orcs É, eu percebi que ninguém veio se... Se mudar pra área deles, né? A área dos orcs é a única que continua tendo só eles O que vocês acharam, galera? Nosso mundo de paz aqui ficou bem evoluído já, né? Agora eu fiquei em dúvida O que eu poderia fazer pra continuar isso aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou será que a gente tem que ir lá e destruir tudo? Porque tem vários poderes de destruição Mas eu não quero destruir ninguém, né? Deixar as criaturas vivendo ali O que a gente podia fazer só pra testar esses poderes? Por exemplo, a granada Poderia jogar nessa parte de lava, ó Ó, que da hora Eu não machuquei ninguém, pelo menos, né? E a lava já volta a tomar conta, né? Tem um meteorito, ó Pequena pedra do espaço Pode matar todo mundo se aterrissar não Aterrissar no vilarejo, não Mas não é o caso Dinamite também Que da hora Vamos jogar um monte? Joga aqui, joga aqui, joga aqui Tem que tomar cuidado, galera Daqui a pouco eu vou espalhar fogo pra todo lado Olha que interessante a água Como eu explodi, a água veio tomando conta aqui, ó Das pedras Ah, vamos ver se a gente consegue abrir um buraco aqui, ó Vai juntar a água de fora a fora, ó Achei legal isso aqui Ah, pessoal É porque é o seguinte Eu destruí os vulcões Agora só ficou a lava Aqui, por exemplo, ainda tem os vulcões, certo? Mas lá daquele lado eu destruí Esse aqui é fogos e artifício Que legal Tem uma bola de boliche Vamos jogar essa aqui no vulcão Ó Destruí, galera Vai, afunda logo Afunda, afunda, afunda Beleza Vou parar de usar esses poderes de destruição Eu acho que tá bom assim, galera Gostei bastante Gostei bastante do nosso mundo de paz E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos das redes sociais E coloquem nos comentários, galera Quais dicas vocês têm aí Pra eu continuar a evolução desse mundo aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau